Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Alan, trazendo mais um vídeo. Galera, estou trazendo esse vídeo aqui no improviso, tá? Você pode ver pela forma da gravação que eu estou fazendo, beleza? Bom galera, chegou a atualização, eu estava bem editando o vídeo agora do A14 5G e chegou a atualização agora para o A33 5G, galera. O OneWise 6.0 Android 14, tá? Bom, eu quero mandar um WhatsApp para o Kaique Leal, ele mandou a informação para a gente lá, nosso grupo Comunidade Samsung Brasil, lá no nosso WhatsApp. Lembrar que a gente tem tanto grupo no WhatsApp e tanto no Telegram. E aqui você pode ver baixando a atualização, rapaziada. E a atualização está precisando de 2.3 GB, está vindo com o patch de segurança 1º de novembro de 2023. E aqui você pode webinar o 7, juntamente com o OneWise 6.0, beleza? Beleza? Lembrando pessoal, é muito importante você atualizar, né? Baixa, instala, depois você formata, faz os backups, tudo bonitinho. E aí você formata o seu A33 5G, beleza? Enfim galera, tá aí manos, mais uma atualização chegou. Finalmente chegou a atualização para o A33 5G. Lembrando, se ele for vinculado ao operador, acompanhado a da TIM, claro, e vivo. Lembrando que demora um pouco mais para vocês receberem a atualização. Tem que ser ZTO para você receber a atualização nesse exato momento, galera. Então, se não chegou agora, infelizmente, o seu é vinculado e você tem que aguardar. Beleza? É um vídeo rápido, confio para vocês um vídeo no improviso. Só no intuito de alertar vocês o mais rápido possível. Lembrando que vou deixar aqui em cima nos cards o vídeo da notificação que eu postei sobre o A4 5G. Se você não tem um A4 5G, dá uma olá lá pessoal, para poder aumentar o engajamento do nosso canal, beleza? Vou ficando por aqui. Um grande abraço, fiquem todos com Deus. E eu fui! Beleza? Beleza? Beleza?